Olá galera, hoje é o primeiro dia do meu canal no dia 3 do 9 de 2018 Então, hoje o meu canal é só um vlog, eu vou postar qualquer tipo de coisa É, trilha, caçando pomba, um monte de coisa Vou gravar de tudo Beleza? Então, eu não vou ter muita coisa pra falar hoje Então, se inscreve no canal, deixa um like E bora curtir o meu canal, tomara que eu posto bastante coisa legal Falou?